se você já assistiu a pequena audrey muito conhecido no brasil como tininha então ela muito comparado com a luluzinha ou aliás prima da luluzinha e também ela também foi comparado com uma versão mirim da beth boop a pequena audrey tinha um quadrinho chamado que era feito pelo raven como que é o mesmo padrinho que distribuiu o gasparzinho claro ela fazia parte da turma do gasparzinho mas não fazia parte do nível do já não fazer aventura junto com gasparzinho mas ela é uma considerada ela era uma da turma do gasparzinho assim ela era do gasparzinho seus amigos bom mas que eu vou falar é que também é não teve muitos cultos do da pequena ordrey que mostrava subir alguma coisa importante como não comer doce não comer bala é como é não brincar na rua e é do estilo da luzinha assim ela é do mesmo estilo da luzinha oi e mais uma que me chamou atenção chamado the song of the birds que aliás é um desenho considerado é um curta-metragem da pequena alfa que é considerado muito sombrio e muito triste então vamos para uma história a história começa com o the song of the birds que conta a história de eldre ela começa a brincar com a sua arma de brinquedo uma escopeta que tirava balas de festim primeiro ficava tirando no cachorro depois ficou tirando no relógio coco e na cena seguinte ela começa a tirar na cabeça da sua sua tia e a sua tia leva um susto achando que ia morrer porque na verdade era um um extrato de tomate furiosa com a brincadeira da alde pede para se livrar dessa arma porque pode acabar matando alguém alde muito arrogante falou que é só uma brincadeira e não se pode nem brincar em paz ela então resolve atirar no esquilo que tava comendo sua noze aí aparece a bala que atirou nas nozes do esquilo parece que foi bala de verdade e logo esquilo furioso com a alde e também é quase atingido com a bala e corre para dentro do da árvore aí muda a cena seguinte aparece uma mãe a mamãe passa ensinando seu bebê pássaro voar aí o bebê passa não consegue voar e logo depois a cena acaba mudando é claro ela aí o passarinho começa a voar e no começo não consegue mas depois ele começa a voar aí a alde então ela acaba aviçando bebê a pássaro voando depois de ter conseguido resolve atirar no bebê pássaro e a bala acaba atingindo o bebê pássaro e acaba caindo no chão a mamãe passa ouvir seu passarinho seu filho tinha caído no chão achando que estava exalto de tanto voar e resolveu dar uma minhoca porém ela acaba avistando acaba descobrindo que seu passarinho não tava exalto mas sim morto e essa cena foi muito comovente então mexeu muito para a alde e mexeu muito para mim também quando eu vi essa cena quando a o passarinho a mamãe passa tentou reanimar seu filhinho o passarinho tava morto então e ela ficou chorando achando que seu filho estava morto e alde ficou totalmente em branca sem poder para falar ela chora e ela falou assim a equilíbrio em português significa eu matei e ela sai correndo para dentro da casa chorando e aí fica se esconde debaixo da cama aí a cena aí Aures não conseguindo dormir se sentindo culpada ela ouve um barulho no velório de um enterro e aí acaba havendo um monte de animais chorando no enterro do velório da do filhotinho da da mamãe passa do passarinho bebê que tá morto vendo essa cena é muito triste e aparece a cena da mamãe coelho chorando e abraçando seu filhotinho coelho beijando ele como se eles estivessem no lugar daquele filhotinho bebê sentindo uma dor enorme e muitos e muitos pássaros e muitos animais velaram o corpo do bebê pássaro e a cena é muito comovente e muito triste é claro e áudio chorando se sentindo culpado resolve fazer uma oração e falando a palavra Jesus na animação que em inglês e depois na dublagem ela fala assim me perdoa eu não queria ter tirado passarinho aí aparece uma lua triste é claro e a nuvem tampando o rosto da da lua fazendo chover e as nuvens e a chuva cai diretamente na cara do passarinho aí o passarinho acaba acordando que na verdade ele não tava morto mas sim inconsciente porque a bala que atingiu o passarinho é na verdade festi e não era bala de verdade e aí ele acaba acordando e abraço a sua mãe e a sua mãe abraça ele feliz e os pássaros então ficam contente que o menino tava vivo aí a áudio acaba avistando os passarinhos contente é claro que o passarinho tava vivo e aí então sai da casa e segurando uma arma de fogo aliás mas arma de brinquedo é claro e fala assim que a se se sentindo culpado e chama os passarinhos dizendo eu vou os passarinhos de escola que foi ela que atirou e sai correndo para dentro da árvore e a água então quero um arma de brinquedo e aí ela pede perdão é claro e para fazer as paz é oferece ao pitch para os passarinhos passarinhos não acreditam nela e ela então resolve ir para casa chorando é claro porque achando que os passarinhos não perdoaram ela e o passarinho bebê viu que ela tá muito arrependido ele voa em direção dela e perdoa ela e aí os dois acabam ficando amigos e o dos outros passos também perdão ela e o longa terminando e o longa do de som God of the beach acaba terminando e os dois ficando amigo pois é apesar de ser um desenho animado ter sido um susto que é o passarinho não tava muito mas sim desmaiado consciente o desenho animado curta metragem não deixou de ser sombrio e uma grande curiosidade de som God of the beach tinha duas versões de desenhos animados uma da década de 20 e outra da década de 40 mas com os personagens diferentes mas o roteiro é o mesmo porém a história mas mais que mais chamou atenção foi da pequena áudio então o que que você achou desse curta com certeza esse curta foi muito pesado mesmo que mexeu comigo eu tentei pesquisar na internet eu não achei a versão dublada mas eu lembro que eu não assistia a versão dublada tava no VHS do super mouse e aí eu só de ver aquele episódio é muito comovente para a gente assistir então pessoal você já assistiu o The Song of the Bridge de Tininha veja esse vídeo tem pode pesquisar até no YouTube e depois comenta o que que você achou do desenho animado falou e até a próxima